Pessoal, pessoal, o segundo tempo, é, já começou com uma grande falta ali, atenção, vai cobrar, cobrou e cobrou mal o vacinho, é, isso aí, começou agora o segundo tempo, galera, aqui na onde? Na bomboneira, é, galera, segundo tempo aqui na bomboneira, é, é isso aí, galera, vamos ver o que vai acontecer aqui, vou pegar aqui um negócio aqui na bolsa, e vai começar a dar uma tremidinha aqui pra me pegar um negócio aqui, galera, esqueci de pegar, antes de cair aqui, olha lá, olha, é, galera, vamos lá, vamos pro jogo, vamos pro jogo, galera, vamos começar o segundo tempo aqui, segundo tempo aqui, 2x0 pra quem? Vila Copos, gol de Galo e gol de Maurício, tá lá em Canas Nova, meu amigo, Gamela Filho do Vento, é, Angelúcia na casa dela, e do Maurício, tá lá, na casa da sua irmã, lá em Canas Nova, é, galera, tá de boa lá, é, só curtindo as águas lindas de Canas Nova, e o seu filhote, Guilherme, é, vacinho, é isso aí, galera, tocou lá pro chula, chula do menino na esquerda, vai querer passar pro beleu, passou pro beleu, caiu o beleu, atenção, chutou, chutou, chutou pra fora, é isso aí, galera, galera, é, tá aqui, tá aí, galera, segundo tempo, Mariano, passou, tocou, é isso aí, galera, tá aqui o homem do gol, Maurício Macedo, que fez o segundo, e o Galo, que fez o primeiro, Zocrinha, acabou de entrar no segundo tempo, é, que entrada lá, não deu pra ver nada, galera, O Ronaldo vai levar o cartão, o dia que tá conversando com o árbitro ali, É isso aí, galera, uma falta ali, não dá pra ver, porque tem aqui a, a grama aqui, eu não sei se foi em cima, O Ronaldo foi reclamar aí, não tá dando pra ver, chutou o pé ali, tenta cair, deu o polaco, Vamos cortar essa arma aqui, meu amigo secretário de esporte aí, meu amigo Dante, ele tem um diretor de esporte, o Francisco, não dá pra ver nada aí, ó, tá vendo? É complicado, viu? Aqui é a única, defeito aqui, aqui é isso, voltou, meu amigo, mão de luva, começou aqui, já uma entrada brusca aqui, em cima do polaco, certo? Pichico, Júlio Dantes, que é o árbitro, não sei se foi falta, não posso comentar, porque eu não vi, porque a árvore aqui não dá pra ver, galera, certo? Então tá aí, primeiro tempo, dois a zero para o Viracopo, tá caído ali, o garoto saiu de lá também, Verciano tá aqui estreando aqui pro time do, do, do Guaíra, diz que vai arrebentar no cinquentão, Vassi entrou também, até agora, não fez nada, mas é um super velocista, meu amigo Juarez Batista, meu amigo lá do Democrata, que hoje joga no time do Cidade, joga no Unido da Saúde, Democrata que ontem empatou, Juarez entrou, uns minutinhos, reclamaram dele, ele tirou a camisa, ficou nervoso, bateu na mão, é, galera, bateu na mão ali, sem querer, É, não é isso, meu amigo Democrata, meu amigo Juarez, ficou nervoso, com cinco minutos, ele arrancou a camisa, assiste aí o jogo de ontem, que você vai ver lá, o seu trimelite, que você deu, e saiu tudo aqui, que você não viu, que eu tava gravando, faz parte, tava nervoso, e o time dele, empatou, ok? E aí, meu amigo Juarez, aquele abraço pra você, meu amigo, ver como é que tá a qualidade do som, da imagem, tá chegando pra você aí, aqui tá dois a zero para o Viracopo, que fez os dois primeiros gols no primeiro tempo, e agora uma falta a favor do time de quem? O time do Guaíra, pelo jeito vai bater o canhoto, o Vassim. E hoje tem Maracanã, tem urubu lá contra o pó de arroz, certo? Os urubus não ganhou nada esse ano, certo? Vamos ver se esse ano, pelo menos, ganha esse campeonato aí, diz que tá ganho, mas futebol é jogado, vamos ver o que vai acontecer, correto? Estamos torcendo lá pro pó de arroz, ver se o pó de arroz, pelo menos, mete dois lá, e vamos pra ganhar. Esse aqui não pode falar do urubu, que eu tô nem... Atenção, vamos lá, falta, bateu! É, realmente, bateu na cabeça ali e saiu pra fora, galera. O Verciano tá batendo boca com o Vassim? Entre eles? Vamos lá, abateu os canteis, bateu, cabeceou o belé, tirou o polaco, tombeu na mão, falta. Agora é cartão. Vai ser expulso. Realmente tem de expulsar mesmo, realmente, tem de meter o vermelho nele, que realmente o polaco ali, ele foi agressivo ali com o pichico. Se não der o vermelho, vai sair de graça. Eu tava nervoso na hora ali, se não saiu o vermelho, ele encarou o pichico ali, e a árvore tinha complicado, se ele for dar ali, vai dar confusão, certo? Mas ele encarou ele ali pela falta, certo? Entendeu? Só deu uma amarela pra ele, ficou de bom tamanho pro polaco. Porque o polaco encarou ele ali, mas a árvore é assim mesmo. Se ele der, também fica bagunça, certo? Meu amigo Jefferson Ferreira, o Jeffim, meu grande amigo, que tá só viajando pro mundo inteiro, é esse aí, o Jefferson? Fala comigo aí, galera. Pessoal que tá entrando aí, o João Paulo aí, que joga no nosso time aqui do Vira Copa? Responde aí pra mim, meu amigo João Paulo. Falou pra ele, acabou. Ó, mais uma vez, se você conversar comigo, eu te mando pra fora. E agora o pichico vai amarrar o... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É. É. Vacinha, o Canhoto, é o cara certo pra bater aquela falta ali. Cristiano Prissinotti, aquele abraço pra você, meu amigo, Cristiano. Aqui tá dois a zero para o Vira Copa, uma falta a favor aqui. Canhoto é quem é que bate. Bateu na barreira, no peito do Moriano e saiu pra fora. Realmente o Vacinho não tá naqueles dias deles de bater falta, galera. Muito mal, mal, mas mal mesmo. Vai bater os cantetes aí de cima, olha lá, gol. Nossa Senhora. Nidivan, agora cabeceou uma bola, agora que eu pensei que era gol. O cabeça branca, Nidivan. É isso aí. E já vou falando. Hoje tem sessão da tarde, quem vai assistir é o meu amigo Jubal Ocala de Pau. Jubal Ocala de Pau, casado com a dona Marlene, tem três filhas, mulher e mãe e esposa. De domingo ele fica vendo um esporte espetacular. Se pega o meu amigo Zocrinha, ele ia sair na frente do gol com o meu amigo Iapijá. Olha lá, atenção, cabeça branca lá. É isso aí, meu amigo Nidivan. Ex-Viracopo, Barro Brasília e vai sair do gol. Chais Burão. É isso aí. Meu amigo João Paulo não falou quem que é o João Paulo. Se é jogador, se é cliente aqui do canal. Se esteja a interagir comigo aí, galera. Porque vocês entram, ficam assistindo e eu não sei quem é. Certo? Se vocês querem bater um papo, é só conversar comigo, galera. Tá aí, galera. Matador ali fez o gol. Maurício Matador e Galo. Dois a zero no primeiro tempo, galera. É, o Pixique é o Júlio Dantas. Tá aí, meu amigo. Tá lá em Caldas Nova, repetindo de novo. Meu amigo Gamela, filho do vento, que é o centroavante também aqui, goleador do time do Vila Copo. Tá lá, galera. É, é o João Paulo, é o nosso jogador. Ah, é o João Paulo. Até que enfim, é, João Paulo. Até que enfim. Tá vendo o jogo aí? Dois a zero aqui. E aqui é aquele time que chega na final e é sempre vice. Tá um jogaço aqui. Segundo tempo. Gol do Galinho de falta e do Maurício Matador. É, tá sumido, hein? Aparece lá, hein? Nosso serviço dá pra conversar. Não pode subir, não. É mais fácil você ir de lá do que eu ir no seu lugar, onde você estiver. Um abraço pra você, pra sua esposa aí, correto? E aqui é o seguinte. E aqui tá dois a zero para o Vila Copo. É, aqui tá dois a zero aqui, meu amigo João Paulo. É que o bicho tá pegando, viu? Tá aqui o vacinho, chegou atrasado, entrou. Não rendeu até agora. Não tá afim de jogar a bola pelo jeito. Tá aqui o Cabeça Branca, ex-Lidivan. Ex-Viracopa. É isso aí, meu amigo João Paulo. É, campeão que vira a Copa muitas vezes. O Turunas. É isso aí, João Paulo. É, tá em casa aí de boa, tranquilo. E aqui tá aqui o Zocrinha, acabou de entrar no segundo tempo. Tá aqui meu amigo Polaco. Mais experiente, corredor mais novo, 48. 48. É, tava caindo o calção ali dele ali. Sábado nós pegamos o Ronan. Quem tá falando aí? Nós. É o Mão de Luva, que vai pegar. Ih, aí é pedreiro, hein? Vocês perderam aqui hoje, hein? Aí o campeonato é um campeonato que tem que fazer gol, tem que fazer pontos. É isso aí, Mão de Luva. Vocês, cinquentão, pegam o Ronan, aqui no Siqueirinho. É. Tá aí, ó, meu amigo Beleu. Na zaga, tocou muito mal pro Edinho. Chula. Valdirinho que entrou no segundo tempo. Tocou pra quem? Vassim. Três marcando ele. Ixi, é só chutar. É gol. Que que é isso, meu Deus? Teve tudo pra fazer o gol, Vassim. Dominou. Um passo errado do Beleu. Ele dominou no peito, cara a cara com o Charles. E mandou pra fora. Cada vez só desperdiçando aos grandes lances. O time do Guaira. É. Quem não faz, toma. É. Então, cinquentão vai ter parada federal aí, né, meu amigo? Meu amigo Mão de Luva. É. Eu posso até dizer o pra cá, viu? Tá impedido, tá impedido. Impedido. É isso aí, galera. É. Aqui tá dois a zero. E aí, mais, tá chegando perfeito aí, meu amigo? Mão de Luva. Assinou só pro cinquentão? Assinou pro quarentão pra quem? Aqui tá o meu amigo Naldo, do Panamá. Vai tocar. Ih, Naldo. Vem cá, meu filho. Toma o barinho aqui. Que filho do? Gil de novo. Seu tenor? Seu tenorinho. Cadê seu pai? Tá aí? Então, hoje... Hã? Hã? Ah, tá vendo o jogo. É, seu pai jogou ontem? Ele jogou o time de ontem? Não, né? Ah. Ah, você vê aí? Aqui tá... Você tá vendo o suti, né? Tá jogando, né? Suti, né? Ti Beleu. Esse aqui é o tenorinho. É, o tenorinho aqui é filho do Gildenor. É, você vê só você hoje? Só você hoje? O Gildenor vem? Seu irmão? Não. O pai de Gildenor vem. E o filho de Gildenor, o... Seu irmão? Vem? Ah. Você vê de quando você assiste o jogo lá? De quando você vê o jogo lá? Você assiste? Assiste lá que eu falei, meu amigo tenorinho, galera. Tentou o Fraga aqui agora Tocou mal Meu amigo Carlin Cabiciou o Pixico, vai terminar Perdeu É, realmente ali galera É isso aí, meu amigo Mundo de Lugo tá falando Ah, que não é fácil É, você tá com quantos aninhos? Oi Toninho Que eu vou filmar aqui o meu amigo Tenório Esse aqui é filho do meu amigo Gildenor, esse é o Tenorinho Ô, tá aí? Seu irmão tá aí? Tá gripadinho? É? Tomando tringelado? Ih O amigo Tenório tá gripado e tomando uma coca gelada Meu amigo João Paulo, o jogo tá pegado, hein? Que tempos bons aqui do nosso É, João Paulo A idade chega pra todo mundo Aqui o Bilinho aqui também, ó Paradinho aqui Ele deu um bate-boca aqui Próximo com o Tibai aqui Foi expulso Próximo jogo ele tá aqui Esqueci de trazer a tabela pra saber Eu te mandei a tabela não te mandei não, João Paulo Vê pra nós aí quem que é com o Com o Vira Copa vai jogar aí Passa pra mim, inscrito O seu, o Mão de Luva aí, ó Vê pra mim com quem que o Vira Copa vai jogar o próximo jogo aí O Mão de Luva ou o João Paulo aí? É Meu amigo João Paulo Meu amigo filho do vento Tá lá em Contas Novas Lá na casa da irmã dele E nos clubes lá Tá na casa da Angelúcia Do nosso amigo Maurício É Tá lá o meu amigo filho do vento E o seu filho Guilherme Lá em Contas Novas, galera É isso aí Tá aqui o treinador Do time do Do Vira Copa Meu amigo Tiago Filho do Lombuco Saudoso Lombuco É Tá aí, galera Bateu o seu carro É só ligar na Paganaíba Autolatas 3431 4542 Capu Paralama Parabarro Todo tipo de Todo tipo de Peças que vocês precisar Tem na Paranáíba Autolatas Falar com as meninas lá E os meninos Tem a Joabe A Juliana Certo? E Tem a Regina Essas pessoas Todo mundo lá na Paranáíba Autolatas Tem o Darlan Tem o Igor Que é filho do Pachola Tem o Maxwell E tem o nosso famoso lá O fazendeiro O nosso amigo É Valdeci Paranaíba Autolatas É isso aí Ah, mas cabeceada Que é jeito lá É gol Gol Vacinho Um passe De graça do Mariano Cabaceou Cabaceou E Vacinho não perdoou Foi lá Vamos ver com os minutos Pouquinhos minutos É galera Vinte minutos Foi lá Dois a um Agora Vila Copo Sofreu o primeiro gol Foi dado de graça Do Mariano Que tinha deixado a passar E ele cabeceou E a bola entrou Agora Dois a um Para o time Do Vila Copo Tem nada perdido Galera É Tá falando pra mim aqui Vocês acham que é o Estrela? Eu acho que não é o Estrela não Correto Eu acho que não é o Estrela não E aí é o seguinte Dois a um Agora para o time Do Vila Copo Que sofreu o gol Aos vinte minutos É isso aí galera Vai bater ali Agora O dono do time Só bateu a bola É isso aí galera Perdeu dois ali É o Galo não tem força Com o Lidivan O Lidivan é mais novo E o Galo ali É mais velho né galera Ali é força contra a juventude É isso aí Eu tenho uma Eu tenho uma maçãzinha Quer comer Maçãzinha Quer não Bebeu isso em mim E as barrigas não Você quer não Com certeza É isso aí galera É Dois a um Para o time de quem Do Vila Copo Um gol É Meu amigo Feijão Não veio para o jogo É Esses rodeiros aqui Não apareceu aqui para o jogo Foi bateu na bola Bateu na mão Mas continua É Me orou O time do quem É Me orou muito Olha lá Atenção Falta aqui agora Do Erle Em cima do Do meu amigo Mariano Galera Dois a um Segundo tempo É Mandar um abraço Para o meu amigo Eurico Eurico é lá da Estendeu no chão lá galera Vamos ver aqui Vamos falar aqui Dos meus patrocinadores Aqui Mandar um abraço Para o meu amigo João Lá de Brasília O João É casado com a Ana Cristina Lá da Panaíba Panaíba galera Lá na beira da Itala Da praia É isso aí Divisa com o Maranhão Maranhão Piauí É galera Vamos lá ver Quantos minutos O jogo tem Vamos lá ver 21 minutos De jogo galera 21 minutos Tem muito jogo ainda É galera Muito jogo ainda Para jogar É Tá lá caindo lá O Mariano É isso aí Vamos lá Cachorro dourado É meu Eurico Ele tem um apelido Nenê da filha Corintiano Sofredor Ele tem dois filhos Que é o Elmo E o Elton É isso aí galera É Abraço aí Pessoal do Nenê da filha Quem conhece Cachorro dourado Sabe que o Nenê lá Ele faz lá Vende banho de porco Porco inteiro Petade É tudo lá Em Cachorro dourado É só falar com o Eurico lá Vou mandar um abraço Também para o meu amigo Júlio É O Júlio Júlio Rabilo Lá de De Uberlândia Que trabalhou na Magna Lá com o pai dele Lá Certo É isso aí Meu amigo pomerense Hoje vai dar água santa É Vai dar água croca Bença lá É Infelizmente Vai ficar só Esse aqui gente É o Urubu Os Urubu é assim mesmo Pode arroz hoje É isso aí galera Esses Urubu Esse foi o que ganhou Esse ano Quatro títulos E já estamos no meio De quatro E até agora Não vi esses quatro Eu vi que tomou de quatro É realmente É Esse é despeitado galera Mas deixa pra lá Vamos lá ver Tá com inveja Tá com inveja Vamos ver se vocês vão ligar pra nós Segunda-feira Amanhã É amanhã Vamos ver amanhã Tá lá Meu amigo Guaíra Tá aqui jogando É o dono do time Vai dar um abraço Lá pra dona Dona Isabel É isso aí Rádio Cidade Um abraço Lá pra Rádio Cidade É isso aí galera Meu amigo aqui Lá da Rádio Cidade Mandando um abraço Pra ele Tá ligadão É Bateu na mão Voltou de novo Tirou Cabeciou Chutou Pra ninguém É isso aí galera Nemzinho Lá da barraca São Pedro Tá aqui jogando E a esposa dele A dona Thelmaura Olha lá O Reinaldo pegou na bola Segundo tempo agora galera Tirou Não Dois Dominou É isso aí Ele tá jogando aqui hoje E aí a dona Thelmaura Certo Fica lá no lugar dele É Do Nenzinho Lá da barraca São Pedro Lá perto de Canapes É Ele é amigo lá do São Valmir Rocha Lá Tá o pai Tá o filho também Irmão do Nenzinho Lá Na barraca É isso aí Barraca São Pedro Aqui o Carlinho Carlinho vai voltar de novo É galera É isso aí Isso se falha ali Aquele lance ali agora Thiago Próximo jogo contra quem? É Viracopo joga o próximo jogo Contra o Zincontrista Lá no Zincontrista galera É isso aí Acabei de perguntar agora O Thiago que é o treinador Meu amigo É Mão de luva É Viracopo Zincontrista O time do Pica-Pau É Olha lá Aquela bola lá Muita distância Catou o meu amigo Charles Durão Esperou o Reinaldo chegar E vai pegar ele E abraçar Seja antes da hora Vai sair o Edinho Aqui agora Vai lá Carlinho Vai lá Carlinho Vai lá Carlinho Vai lá Carlinho Tá reclamando Que perdeu o meio Tá certo Tá certo Chega Chega É Pega os Zincontrista mesmo É isso aí mesmo Entendeu Viracopo Zincontrista Lá nos Zincontrista É Galera Bateu na mão do Reinaldo Reinaldo tá subidão Aqui no jogo É centroavante É goleador Certo Tem jogo que não dá pra jogar E hoje tá subidão Aqui no jogo É isso aí Mandar um abraço Pra minha irmã Mira Regina Que está aqui em Tubiara A outra minha irmã Na Welda É as duas princesas Que eu tenho em casa Minhas irmã Eu amo vocês É isso aí Tem sempre que falar isso aí galera Tá aqui meu amigo Homem do gol É Dominou Sozinho Chegou ninguém Chegou o Flávio Mas não veio Meio de quantos É Tá sem ataque Tá pesadão O time do Viracopo Não tá atacando galera Tá complicado No Viracopo tá lá Tomou o primeiro gol Fechou a dourada Dá um abraço O pessoal lá Meu amigo Paulo Sérgio Tando sumido Cabeçou sozinho Pra ninguém Carlinho Falta ali É isso aí galera Andar pra minha amiga De Secretário de Esporte Secretário de Esporte lá Secretário de Esporte Lá de Cachorra Dourada Minha amiga Vanessa É Cachorra Dourada Galera Era o Matheus Tem um grande Pessoal lá E também Não posso esquecer também Do meu amigo É Vereador Primeira vez Pelo mesmo Pelo primeiro mandato Precisou dele Se tiver no alcance dele Ele vai fazer de tudo Pra ajudar vocês É isso aí galera É o nosso vereador Rolissando É PM Tá lá É só Comunicar com ele Falar com ele Chegar lá Ele poder fazer com vocês E tá lá galera Dando aquela força Pra vocês O nosso amigo Vereador Rolissando É o primeiro mandato dele E ele tá lá aqui na cidade Pra dar aquela força Ok galera Rolissandro O nosso PM Da cidade É Teve muitos PM Da cidade aí Que entrou É só o mandato E sai Espero que o Rolissando Faça um bom papel E continue aí Falou meu amigo Rolissando Aquele abraço Pra você meu amigo Tá caído Um chão lá galera Isso aí mesmo É a cera Foi atropelado ali Um caminhão Em cima dele galera É isso aí Casa do Parabisa Quebrou o Parabisa Quebrou o Parabisa Todo tipo de Parabisa Que você imaginar Que tiver no carro É só falar Com a casa do Parabisa Lá na Afonso Pena Ok galera É Vidro de janela Vidro da frente De trás De trás Todo tipo de Parabisa Todo tipo de Parabisa É falar com o Renato Ou com o Ricardo Ok Melhor preço da cidade E também tem suave Paracela No cartão É isso aí galera Vamos aguardando É isso aí E o nosso amigo Renato É papai De um garotinho De dois aninhos Que fez agora Nosso amigo Bernardo É isso aí Meu amigo Renatão É É galera Vai bater 30 minutos galera 30 minutos Daqui não dá pra ver Cortou a ar É Vou mandar um abraço Pro meu amigo Meu irmão Camarada Meu irmão mesmo Assim de fé E tudo Meu amigo É Meu amigo Alfredo Rodrigues da Cunha E a sua mamãe Júlia Lá em Em Teodoro Sampaio 100 quilômetros De Presidente Prudente Também um abraço Pra irmã D Lá A Euricênia É isso aí Meu amigo Alfredo Que é urubu Hoje ele tem um grande jogo pela frente Ok galera Tá ali meu amigo Valdirinho 2x1 Para o Viracop Meu amigo Ronaldo Trabalho De vigilantes Trabalho também De Na Pits É o Ronaldo Ele é papai Da Maitê A filhinha dele Deve estar com um aninho Hoje Acho que tem um aninho Né meu amigo Ronaldo Aquele abraço Pra você aí É galera É galera O jogo aqui Tá pregadinho Viracopo Tava ganhando o jogo Por 2x0 Sofreu um gol Sofreu um gol aqui É um infeliz sorte Do meu amigo Mariano Que cabeceou E o Vacim E o Vacim foi lá Esse ano entrou no jogo de novo É novato Valdirinho Valdirinho Tímido Aqui é o Tibete Tibete tá sozinho no jogo Sumiu Tá sozinho Aê A barriga É o time do Viracopo Perdeu O meio de campo ali Complicado galera Aquela distância ali Perdi O time do Guaira Tá dando aquela pressão Total no time do Viracopo Viracopo perdeu ali O meio de campo ali E só tá dando Guaira Atenção Chutou Que que é isso O Vacim Teve tudo Pra empatar o jogo Vacim Duas oportunidades Tá lá a caída agora Pra minha cera Do jogador Charles O Durão É isso aí galera Meu amigo João Paulo O jogo tá difícil aqui Truncado Calor Imenso Muito calor Fala meu jovem Muito calor Certo É isso aí É Não é fácil não galera Carlinho Olha o tempo aí Parando de Viracopo Meleu Beleu Beleu Também tá nervoso Tem hora que ele extrapola Não pensa pra falar Depois pede mil desculpas É assim mesmo Ele joga Instantâneo Tem que fazer a cera Tá lá Olha lá Se ele vir um for cera Se for realmente machucado Quer saber quem é goleiro É E cadê Cadê Rubinho Cadê o goleiro de reserva Que até hoje não vi esse goleiro A crescera Crescera Cadê o goleiro de reserva É Mas tem então o goleiro de reserva Rubinho Se acontecer de verdade É O jogo tá parado aqui agora 35 minutos Não tá tendo jogo Paradinho Cansadíssimo É isso aí galera Só certo Só certo Só certo Só certo Vamos 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 Nossa senhora Vem aí O jogo tá difícil Esse cara Vou dar um abraço Meu amigo Valdir Do Chaveiro Vai sair agora Vai sair o marcador Que fez o gol E vai entrar Marcelo É Muito tempo que não joga Tá pesadão Mas é o cara que sabe fazer gol também Galera Marcelo É Mandar um abraço também Pra minha amiga Elizabeth Abril É Mamãezinha dela Esse ano faz 100 anos Essa bola passa ali Galera Eu tô no jogo Eu tô no jogo É, galera, a Mirair, a Mirair de Souza Abreu, a mamãezinha da Elisabete Abreu, que faz 100 anos esse ano. É, galera, ali eu vi na Copa duas coisas, eu tomo gol, não toma. Ó, aos quarenta e um minuto, quarenta e um minuto. Quarenta e um minuto, é isso aí, uma falta agora a favor do time de quem? O time do... Guaíra, que realmente até agora o batedor parece que passou pra outro batedor, que agora vai ser ver esse ano. Esse ano também costuma fazer uns golzinhos, em vez de quando ele acerta. Pedrada, aquele abraço pra você, meu amigo Jusson César, que tá lá em Uruaçu. Vai cobrar, atenção, veleniano, dois passos. Muito só vai colocar. Passar da barreira é gol. Mas vai bater, não vai chegar nunca. Sempre tá no meio do gol, é muito mais fácil. É... Não, se bater lá é gol. Se passar é gol. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Você viu? É, agora é só cera, galera. Vira a Copa, agora é só na cera. Quarenta e dois minutos. Quarenta e três. Quarenta e dois minutos. Agora ali vai... Vai ter no mínimo quatro minutos de acréscimo. A cera ali tá fazendo o nosso amigo Charles Durão. Aquela cerinha macetosa que o filhinho dele vai aprender. É... O Charles... Não deu pra ninguém, hein? Entra e vê se tá passando no Facebook aí. Entra no Facebook e vê se tá... É isso aí, galera. Catou a bola ali agora. Fala que não vai, não vai. É isso aí. Tá lá meu amigo Charles Durão fazendo aquela cera. E o filhote dele. Com ele botar foguês, cara. Facebook. É, galera. Tá aí, bateu pra frente. Carlinho vai dominar. Dominou. Bateu. Perdeu. Tocou de lado. Bateu muito fraco. Saiu cabeça branca. Engatou uma primeira. Engatou uma segunda. Tocou de lado aqui agora pro Chula. É... Chula vai pegar ela, vai levar. Olha aí, pessoal. Tocou mal. Tocou sem ver. Tocou pro Carlinho. Carlinho vai do lado. Tocou no Parabeléu. Beleu pro Galo. 43 minutos, galera. 43 minutos. É... Chegou o Carlinho ali no meio. Que foi nada. Ah... Agora ele deu falta. É, o Pichico ali agora tá com problema sério. O pessoal não quer jogar bola. E tá ali. Pra ninguém a bola. Rafael, no segundo tempo, nem pegou na bola, galera. É isso aí. É isso aí. O jogo tá muito truncado aqui, meu amigo. É meu amigo Juarez. É aí. Tá aqui meu amigo Zuzantas. E pelo jeito, ou empata ou vira copo. Sai com mais três pontos, galera. Vai bater aqui o Mariano. 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 Sei que ele vai vencer. Vai bater aqui. Ele falou que eu passo lá dez. Eu não passo dez e menos, hein? Fica paciente. Vou dar um abraço pra minha amiga Didelma. Cairo. Supervisor. Vestoriador Maxwell. Tudo isso da Magna, Potecão. É. Pessoal que... Certo. Trabalhou lá meu amigo Marcelo. Olha lá! O Galo agora faltou tamanho. É, faltou tamanho, galera. É isso aí. Júlio Rabelo é filho do Sozeni. É filho do Sozeni, galera. Ele é urubu. Hoje tem jogo, né, meu amigo Júlio Rabelo. É, Sozeni hoje vai arrebentar os cabelos brancos na cabeça. Mandar um abraço pro meu Alain. Amigo meu. É. Filho do nosso amigo Ed Wilson. É, tem o Elton lá. É, o Elton voltou pra Magna, galera. Os motoristas Catulé. O Paulo. Isso, todo mundo aí é da onde? É do pessoal lá da Magna. Ô, Carinho. Ô, Carinho. Cartão de Mariana. É isso aí, galera. Pessoal da Magna, Potecão aí, ó. Você vai ter o perito, o nosso amigo Marcos. É isso aí. O homem. É. E acabou o jogo, cara. Acabou, acabou, acabou. Agora, quantos minutos que deu? Quantos minutos que deu, Tiago? Você viu lá? Quantos minutos que deu? Vai bater o vacinho agora, perigoso. Agora é só lucro. Bateu. E pra fora. É, acabou o jogo. Vamos ver quantos minutos. Quanto. Deu mais quatro minutos, galera. Agora vamos ver o que vai acontecer. Meu amigo Gilson Marques. Aquele abraço pra vocês, meu amigo Gilson Marques. Meu amigo Júbel. É, Júbel também, na época do Nambu, que era massagista aqui, ó. E treinador de goleiro aqui do Viracop, né, meu amigo Júbel? Você lembra disso? Vixe. O Marcelo entrou aqui, ficou paradinho aqui. É, amor. É, amor. É, amor. Montupe, pega vaca de novo. O cara agora ganhou esse jogo na macetosa. O meu amigo Rubinho vai tirar os cabelinhos tudo da cabeça. Quer ver quem tá aqui agora que não entrou? O meu amigo Gó. É, o Gó tá aqui, esse aqui, ó. É. Não dá pra ver, galera. Tá lá do outro lado, meu amigo Beleu, o Deneval. Perdeu a bola, meu amigo Beleu. Segurou demais. É isso aí. Teve tudo pra fazer o gol agora. Vacinho, como sempre, é o homem que mais errou gol do time do Ken. É, mais uma derrota que fica acontecendo aqui no time do Guaíra contra o time do Viracop, galera. É, se pôr me merecer isso aí, o time do Guaíra não ganha do Viracop há muito tempo, galera. É, toda vez que joga, é toma saca, galera. É isso aí. Vai agora com mais três pontos, galera. É isso aí, galera. É, polaco pra frente agora que o meu amigo Rafael está pegando a bola, galera. Pé de vaca. E o time do... Lançou a bola lá dentro da área. Cabeciou. Dominou. Tocou de lado. Só dá o time do Guaíra, hein? Que é um empate. O time verde subiu do jogo. Bola no mato que é campeonato. Acabou! Acabou! Mais uma derrota do time do... Mais uma derrota do time do Guaíra contra o Viracop. Realmente, o time do Guaíra não adapta ao jogar com o Viracop. Está aqui o time verde, que era parceiro jogador do Viracop. É, galera. É isso aí. Agora está aí. 2x1 para o Viracop. Líder isolado do campeonato. Com seis pontos. E no momento, o artilheiro do campeonato. Que é o nosso amigo Galo com três gols. Está aqui o filho do Beleu. Meu amigo Vinícius. E está aqui o nosso amigo aqui polaco. É isso aí, galera. Vamos lá entrevistar o... Realmente, o momento aqui. Vamos ver se eu pego alguém aqui do time do... Jogo muito truncado. E eu tenho que descer a escada, galera. Está aqui. O filho está meu amigo aqui, Reinaldo. Vem cá, meu amigo Reinaldo. Vamos conversar aqui com o centroavante do time do... Do time do Guaíra. Nosso famoso e nutríssimo Reinaldo. Que estava jogando outro campeonato para o time do Canapos. E ele voltou. Trouxe a origem agora para o time dele. Que jogou muitas temporadas. E já foi campeão. Meu amigo Reinaldo de Canapos. Olha para nós aí. Um jogo muito truncado. Seis no segundo tempo. Teve mais chances de fazer. No pé do Vassim. Dois gols. E no seu, no primeiro tempo, teve um. Mas é assim. Futebol, um tem de perder. Olha para nós aí. Como é que foi essa atuação de vocês. O campeonato também está longo. Tem de fazer. É pontos para chegar na grande final depois. Fala aí ao canal de esporte, meu amigo Reinaldo. Primeiramente, bom dia, William. Parabéns aí por mais essa cobertura. Obrigado. É, o time nosso foi um time... Eu perdi o gol de a gente sair na frente ali. Talvez o placar podia ter... O jogo tinha até mudado, né? Mas eu estou vindo de contusão. A perna está puxada. A gente veio só para colaborar mesmo com a equipe. Mas a equipe fez um jogo bom. Foi. E a equipe deles só para fazer os dois gols. No segundo tempo, senhor, eles não criaram nada. A gente criou tudo. E a gente não fez os gols. Mas está bom. Um jogo bom. Um jogo de duas equipes grandes. É duas equipes que vão chegar na final. Você pode ter certeza disso. Um abração. Tudo de bom aí. Falou. Está aí, meu amigo Reinaldo. O centroavante do Canapros. É isso aí, galera. É o centroavante do Canapros aqui. Não é fácil. Entendeu? É isso aí, galera. Então, eu vou conversar aqui com o meu amigo aqui, Rubinho. Rubinho, vem cá, Rubinho. Rubinho, vem cá. Vamos falar para o pessoal aqui. Todo mundo conhece aqui o Rubinho. Foi jogador do Tumiara. Hoje que está dando uma força aqui para o time do Vila Copa. Faz parte da diretoria. Fala para nós aí como é que foi esse grande jogo aqui, 2x1. O Vila Copa saiu jogando aí, ganhando de 2x0. E mais no segundo tempo recuou. E aquele sufoco, né, meu amigo Rubinho? Fala aí para nós ao canal do esporte. A bola é o seguinte, o time ganhando 2x0, voltou para o segundo tempo, está hoje em produção, mexeu no APS errado, o time recuou. Mas a bola é isso aí. O time do Vila Copa é um excelente time, mas não tem jogador altura para entrar. Tudo é bom. Mas a bola é isso aí mesmo. O importante é ganhar. Nós ganhamos um grande rival. Foi. Rival hoje, porque hoje o cara nosso é eles, Rona. Mas só que eu falo, Vila Copa é time forte. Mas graças a Deus deu certo e nós vamos lá. Está faltando 2x0 jogadores, mas vamos lá chegar lá. Falou, Ili? Falou. Está aí meu amigo Rubinho, galera. Rubinho aqui é amigo nosso e hoje faz parte do time de quem? Time do... Time do Vila Copa. Certo, jogador aqui. Então, é isso aí, galera. Então, vamos encerrar aqui. E agora é... É... Entendeu? Está aqui o Divino. O Divino que machucou ali. Vou conversar com ele ali, Bento Bento. É... É isso aí, batendo ali. Divino! Ó, Divino! Já que você saiu, vem cá, faz favor. Vem cá. Está aqui meu amigo Divino, lateral direito. Vai explicar para nós aqui qual foi a contusão que ele saiu. E também vai falar também do grande jogo aqui. Que o Vila Copa jogou o primeiro tempo. Só deu ele. No segundo tempo, mexeu em umas peças aí. E só deu o Guaira. E o futebol é assim. Duas equipes grandes. Que podem chegar na grande final. Que o Vila Copa está com uma equipe bem montada. E esse campeonato é grande. É outubro. É ida e volta. Tem que fazer ponto. Falei como é que foi esse jogo. Grande jogo. E a sua contusão que você saiu para a galera aí. Você resumiu bem o jogo. Um jogo. Duas grandes equipes. Então o que acontece é o seguinte. A gente... Eu saí lesionado. E teve... A gente tem que... Solta muito quente. Então a gente teve que realmente desdobrar. As duas equipes sofreram muito com o sol quente. E a gente perdeu um pouco o foco no meio de campo. Então a gente perdeu bastante o meio de campo. E o time dele soube aproveitar. Mas postado em campo. Sobre aproveitar bem. Mas graças a Deus a nossa defesa é uma defesa bem compacta. E graças a Deus a gente saiu com resultado positivo. E a minha lesão foi a coluna. A coluna realmente... Coluna. Travou. Infelizmente de tempo. Mas foi um grande jogo. Falou. Sempre. As duas partidas sempre é um grande espetáculo. Então vai. Assiste lá no canal do esporte. O tempo que você jogou lá. É a bola que você pegou. Está aqui meu amigo divino. Camisa 16. Ele é do time do Viracop. Que jogou. E venceu. Um para cá. Foi 2x1. Mais 3 pontos. E aqui eu vou encerrar daqui. Daqui de hoje. Aqui da Vila Vitória. 2x1. Para o time do Viracop. Ok galera? Hoje é dia 9. 9 de abril de 2023. Encerramento aqui do Viracop que venceu o jogo. Segundo a nada. Viracop 6 pontos. E o Ronan Madeira tem só 1 ponto. Ok galera? Obrigado e fique com Deus.